E olha, em Vicente Pires, a falta de segurança tá maltratando demais as pessoas, principalmente os comerciantes. Eles não sabem mais o que fazer. Os ladrões tocam o terror, o pessoal fica no prejuízo. A repórter Kátia Gomes foi até lá, ouviu os nossos telespectadores, aqueles que chamaram o SBT Brasil. O empresário que tem medo de mostrar o rosto é dono desta loja de roupas em Vicente Pires há três anos. Ele conta que manter o negócio por aqui não está nada fácil. Na madrugada da última sexta-feira, a loja foi alvo de bandidos por volta de 3h30 da manhã. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens chegam. Enquanto um quebra a grade com um alicate, o outro vigia. Mas, misteriosamente, cerca de 40 minutos depois, os ladrões desistem do furto. O que eu posso fazer é corrente, é chave, é tranca, mas o ladrão quando ele quer me roubar, não tem tranca, não tem corrente, não tem candidato, ele corta tudo. Esta não é a primeira vez que a loja do comerciante é alvo de bandidos. Quando o negócio tinha apenas dois meses de funcionamento, ladrões levaram toda a mercadoria, deixando um prejuízo de mais de 200 mil reais. Em fevereiro de 2016, de quinta para sexta do carnaval, nós fomos roubados, aí eles precisam limpar a loja. Então foi um prejuízo muito grande e até hoje a gente está sofrendo consequências disso. Depois do primeiro furto, o dono adotou uma tática. Ele retira todas as mercadorias das araras e deixa elas, assim, vazias. Ele guarda tudo naquele mezanino, onde tem uma outra grade de proteção. Pela manhã, ele gasta mais de uma hora para repor todas as mercadorias. Até chegar, o alarme disparou e a polícia vai estar aqui na porta. Não tem como ele chegar na minha mercadoria hoje sem que eu não já tenha acionada por isso. Esta outra loja de roupas, que fica na mesma quadra, foi arrombada recentemente. Prejuízo de 15 mil reais. As fotos tiradas logo após o crime mostram o local todo revirado e a grade quebrada. Pelas gravações foram quatro rapazes, pela estatura, né? São rapazes, homens, e entraram na loja por volta das quatro da manhã. Eles arrombaram a porta, não conseguiram erguer toda a porta de aço e por isso a gente acha que eles não levaram mais mercadorias. A dona até colocou uma barra de contenção para evitar furtos da gangue da Marcha Ré, mas não adiantou. Apesar de ter acontecido de madrugada, fica aquela insegurança, né? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, foram registrados 15 casos de roubo a comércio só nesta região. Em 2018, já foram registrados três casos, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Mas esse número pode ser ainda maior, porque muitos comerciantes já desistiram de denunciar. O Aldair, que trabalha em uma loja na mesma quadra das duas vítimas, confessa que tem medo. A gente fica com medo, porque a gente assaltou a loja do colega aqui do lado, imagina se fosse a nossa. Então é uma coisa que está faltando muito em Brasília, né? A segurança aqui é muito falha, a gente não vê policiamento, às vezes a gente está aqui, é difícil ver uma viatura passando. Vocês viram que difícil, né? A vida do empresário, que todo dia perde um tempão tirando a roupa do mostruário, levando para o estoque, voltando de novo, não vai demorar muito para esses mesmos comerciantes fecharem as portas, demitir quem trabalha ali. Aí depois vai ser pais e mães de família sem condição de sustentar seus filhos e sua casa. Um problema gigantesco, porque lá no começo o governo não teve condições de garantir segurança para quem quer trabalhar e produzir no nosso país. A Polícia Militar informou que faz policiamento e operações para coibir crimes como roubos a pedestres e ao comércio lá na região de Vicente Pires. Ainda segundo a Polícia Militar, esse patrulhamento é reforçado nos dias e horários de maior incidência criminal, o que não tem resolvido. Parece que estourou um cano de ladrão no Distrito Federal e ninguém dá jeito nisso.